Boa noite. Hoje conversamos com Yara Nóbrega, que é gerente de artesanato da AD de Pé e coordenadora da Fenearte. Estamos aqui para falar sobre a próxima edição da Fenearte, que está começando na próxima sexta-feira. Boa noite, Yara. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Yara, vocês estão reeditando uma feira de artesanato que já é um sucesso aqui em Pernambuco. Você poderia começar falando para a gente o que é a Fenearte, porque acho que talvez muitas das pessoas que estão ouvindo não sabem exatamente o que é a Fenearte, para depois a gente entrar discutindo as novidades e como ela deve ser esse ano. Claro. A Fenearte é considerada hoje a maior feira de artesanato da América Latina. Ela já faz parte do Calidade Turístico Cultural de Recife, né? E esse ano nós estamos pretendendo aumentar o número de visitantes, já que aumentamos o número de expositores. A feira cresceu bastante, estamos com quase 600 estandes e estamos com a estimativa de trazer 200 mil visitantes ao evento esse ano. E vem gente só de Pernambuco? Como é que é? Vem gente de todo o país e também de alguns estados. Vamos ter esse ano um número recorde de participação internacional com 17 estados e com algumas boas surpresas, como é o caso da Ilha de Java, que é inédita, Síria, Líbia, Líbano também. Tem alguns aí inéditos muito bons e acho que o povo vai ter uma excelente surpresa esse ano. E esses estrangeiros, pessoas de outros países, eles vêm expor ou vêm também comprar? Eles vêm expor e comercializar seus produtos e alguns até levam lembranças daqui. A feira consegue atrair muita gente para comprar os artesanatos, não no varejo, mas para comprar no atacado, lojistas, coisas do gênero? Com certeza. Nós temos uma parceria com o Sebrae, que participa organizando a rodada de negócios que acontecerá esse ano no Mezanino. É uma outra novidade do evento, nós crescemos, né? Subimos a feira para o Mezanino, serão mais 78 estandes. Com a participação da rodada de negócios do Sebrae, que acontece nos dias 7, 8 e 9. Pela manhã, a feira é aberta só para lojistas. E aí acontecem as grandes negociações, são os eventos pós-feira, são as comercializações pós-feira, né? Quais são as novidades? Nós tivemos, desde a última edição da Fenearte, para essa, uma mudança de governo. Que implicou, inclusive, uma mudança de perfil, de cara, de ações do governo. Então, vocês, eu imagino, devam estar trazendo algumas novidades. Quais são as novidades principais que você destacaria? Isso, veja só, a principal novidade é a democratização da participação do artesão de Pernambuco. Nós começamos reduzindo o valor do metro quadrado do stand em 20%. Então, para o artesão de Pernambuco, o acesso melhorou, porque baixou bastante o valor do stand, né? Paralelo a isso, nós estamos trazendo também a Feira da Inclusão Social. Nós estamos convidando todos a participar, já que todos os stands terão rampa de acesso para cadeirantes. Nós teremos informações em braile. Então, toda a família pernambucana e dos arredores também do Paraíba, que vem muita gente visitar e comprar, está convidada a vir para o evento esse ano. Vamos ter também uma maciça participação do artesanato indígena, com a participação de cinco etnias do estado, que são as mais representativas no artesanato. E eles vêm dentro de um espaço muito bonito, projetado exclusivamente para eles, pelo arquiteto Carlos Augusto Lira, que é uma maloca, que vai estar no centro da feira, num local bastante privilegiado. E eu acho que ninguém pode perder o evento esse ano, que vai ter várias surpresas. A gente vai aqui, no desenrolar do programa, falar das outras, né? Nós temos, hoje em dia, uma área que é, digamos, um coqueruche no artesanato, que sempre sai muito na televisão, é muito valorizado para os programas, é a parte de reciclagem. Nós estamos já desenvolvendo artesanatos reciclados no nosso estado, e a feira está dando algum espaço especial para esse tipo de artesanato? Com certeza, é um espaço especialíssimo, que é uma galeria de reciclados, onde nós vamos fazer uma exposição, comercialização e premiação de artesanatos reciclados. Nós recebemos 278 peças de artistas pernambucanos, e uma curadoria e uma comissão de notórios nessa área fez um julgamento, uma pré-seleção. 50 obras serão expostas nessa galeria, e três já foram premiadas, votadas para essa comissão. Está divulgado no site do governo do estado, e na sexta-feira o governador inaugura o evento, premiando esses artistas, e tem mais uma premiação que será no último dia, que é o público quem vai votar, que é o prêmio Aclamação. Premiação de 6, 5, 4 mil reais para os três primeiros colocados, e 2 mil para o quarto colocado. E como é que está essa feira? Você falou que é a maior da América Latina hoje, mas como é que vocês estão em relação ao que existia antes? Está crescendo ainda? Ou seja, é um evento que ainda está trazendo, está entusiasmando os participantes e os artesãs de todo o país, de outros países, inclusive? Com certeza, Alexandre. Olha, nós temos ainda uma fila de espera. Nós crescemos a feira em 78 estandes no Mezanino, e o Carlos Augusto privilegiou os espaços, dando um conforto ao público, alargando as ruas, e ainda assim nós conseguimos colocar em torno de 20% a mais do que no ano passado, de expositores, e ainda temos uma fila de espera. Quer dizer, é muita gente procurando mostrar o seu trabalho, e a gente não sei como vai fazer para no próximo ano tentar receber os que ficaram de fora esse ano. Realmente ela cresceu bastante, vamos ver o que é que a gente faz para tentar acomodar todo mundo. E ainda tem que restringir a demanda, ainda existia mais gente querendo participar. Mais gente querendo participar. E um problema que eu sei que o artesão tem, dois grandes problemas que o artesão aqui em Pernambuco, e eu diria no Brasil tem, são, um, é que ele tem que alocar boa parte do seu recurso para a venda. Então, por exemplo, eu já fiz entrevista com artesãos, que ele passava 30%, 40% do seu tempo, na verdade, dedicado à venda, em vez de estar produzindo, apesar da sua maior especialidade ser a venda. Isso é comum, por exemplo, ali em Olinda, com aquele pessoal. Então, essa é uma preocupação que eu já perguntei, você disse que vai ter alguma rodada de negócio com o Sebrae. Uma outra preocupação também que tem, um outro problema que os artesãos têm, são acesso a crédito para fazer, para comprar matéria-prima, certo? Para utilizar como capital de giro. Porque, às vezes, alguns tipos de artesanato, as peças têm um certo tempo para a venda. E isso faz com que eles fiquem muito estrangulados em termos de recursos. Existe algum programa especial para tentar fomentar o financiamento para os artesãos? Com certeza. Veja bem, nós estamos com um excelente parceiro esse ano, um evento, que é o Banco Real, que vai estar com uma mini agência, lá dentro do pavilhão, oferecendo um microcrédito para o artesão. Então, nessa agência, ele vai poder abrir conta, depositar, sacar, que foi uma grande preocupação nossa, que percebemos que, em anos anteriores, através de pesquisas, que o artesão vendia o seu produto e, ao final do evento, ele ia para casa com sua ferezinha e era assaltado. Então, esse ano, a agência vai estar lá, ele vai poder depositar o seu dinheiro, vai poder abrir um microcrédito para o pós-feira, para entregar mercadorias que virão de encomendas da rodada de negócios. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em aumentar o volume de vendas do artesão. E essa não é a única ação do governo do Estado para o artesão. Essa é uma das ações, porque lá na gerência de artesanato da DDP, nós participamos de outros eventos fora do Estado e temos outras ações para incrementar o artesanato. E, em termos de comercialização, basicamente, as rodadas de negócios seriam o grande instrumento? Isso, e a venda direto ao público, já que, com o acesso facilitado, com a redução do valor do metro quadrado, o artesão pode participar diretamente, não repassando o seu produto para lojistas. Ele chega e comercializa diretamente com o comprador. Isso facilita bastante o negócio, né? Ok, Yara. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Desejamos a você todo sucesso nessa nova Fina de Arte, que é muito importante para todo o setor de artesanato da gente aqui em Pernambuco. Obrigada a você. E vamos convidar o pessoal para, de 6 a 15, das 14 às 22, vir ao centro de convenções, prestigiar o artesão de Pernambuco, e do Brasil e de outros lugares aí. É de 6 de julho? 6 a 15, aberto por 14 às 22 horas. Ingressos a R$ 4,2, que é muito barato. Estão à venda em... Estão à venda em três lojas de hiper bom preço, Casa Caiada, Casa Forte e Boa Viagem, e no Shopping Tacaruna, e lá no próprio centro de convenções. Então, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.